Derrotado pelo Fluminense por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a virar a chave para o Campeonato Brasileiro. No domingo dia 31 o clube enfrenta o Cuiabá às 18 horas fora de casa. O confronto é válido pela vigésima rodada. Neste momento, o Leão do Psi segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 15 pontos. Na última partida, o clube empatou em 0 a 0 com o Santos. A diferença para o Havaí, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, é de 6 pontos. Fecham o Z4, Cuiabá com 20, Atlético Goianiense com 17 e Juventude com 16 pontos. De acordo com informações de Saulo Alves, Antony Landazzoli é mais um que será negociado pela diretoria leonina. Com 20 anos, ele está em baixa e vem sendo bastante criticado pela torcida. Landazzoli deve ser o próximo a arrumar as malas e deixar o Fortaleza. Jogador não mostrou praticamente nada no Fortaleza e jogou bem uma única partida no ano. Não vai deixar saudades, informou Saulo em seu Twitter. Nesta temporada, o zagueiro, que também atua como lateral-direito, soma 20 participações. Os embates aconteceram pela Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. A chegada ao tricolor de aço aconteceu em 2021, vindo do independente Del Valle, do Equador. Na carreira, Landazzoli foi revelado pelo próprio Del Valle, em 2015. A sua melhor temporada aconteceu em 2021, quando disputou 30 jogos, com 3 bolas nas redes adversárias e 3 assistências. De acordo com os dados do portal o Transfermark, ele está avaliado em 600 mil euros, cerca de 3,1 milhões de reais na cotação atual. É isso aí, torcedor leonino. Deixe seu like no vídeo e sua opinião da possível saída de Landazzoli do Fortaleza. Muito obrigado. Até breve. E aí